O Fábio Santos fez o melhor que ele podia, mas quem disse que o melhor que o Fábio Santos pode hoje é suficiente para o Corinthians conseguir jogar contra o Grêmio? Quatro gols que o Corinthians tomou e eu lembro de pelo menos uns três que o Fábio Santos esteve ou no setor dele o gol acontecendo ou ele participando de alguma maneira. Nem o gol feito pelo Fábio Santos esconde a atuação realmente do jogador. Está muito experiente e sabe quem é o maior culpado disso? Não é o Fábio Santos, é quem não contrata substituto a altura do lateral esquerdo. Você tem um lateral esquerdo multicampeão veterano, não adianta você apostar num jogador que veio da Série B que é o Bidu, que até tem potencial, mas não é um jogador pronto para estar no Corinthians. É um jogador que vai buscar espaço. Fábio Santos claramente não tem condições de marcar os jogadores que estão na Série A do Brasileirão. Toda vez que ele joga, o Corinthians precisa colocar uma proteção para tentar ajudar o lateral. E aí você tem que deslocar um jogador do meio campo para salvar a lateral esquerda e isso prejudica o time. Quando não é feito isso, acontece o que você viu na Neokímica Arena. Um monte de bola nas costas, o adversário entra na área trocando passes. Claro que não é só o Fábio Santos, é uma desorganização tática do Luxemburgo. Mas para mim é bem claro que o Fábio Santos não possui nível para jogar no Corinthians Série A. Espero que a aposentadoria chegue em 2023 pelo bem do próprio jogador. Tchau, tchau.